A equipe da polícia militar na noite desta terça-feira foi acionada. Lá no local foi a equipe da 25ª Companhia Independente do Baixo São Mateus. O que aconteceu? Segundo informações, um homem estava correndo atrás de algumas pessoas lá no Parque Atlântico em Varsa Grande com uma faca e um pedaço de pau. A equipe da polícia, quando chegou lá, meu amigo, era o irmão correndo atrás da irmã e do sobrinho. Por conta que ele tem mais de 20 passagens pela polícia, o usuário de entorpecente, a alcoólatra, estava transtornado. Segundo informações da vítima, a irmã teria furtado alguns pertences da nora dela, chinelo, camisa do filho, e ela foi lá conversar com ele. Ele ficou alterado, transtornado, ameaçando, começou a correr atrás dela e do sobrinho pela rua. A população, quando visualizou a situação, teve que intervir. E ele volta e começa a quebrar o carro da irmã, que comprou com muito suor, há pouco tempo. Tinha ido também mostrar para a mãe o veículo. Começou a quebrar vidro, porta, com pedra, com pau. A população interviu, chamou a polícia e ele foi preso e está aqui no Siski Parque do Lago, em Varzagrande, onde a equipe da polícia militar está registrando o boletim de ocorrência. E ele será encaminhado aqui para a polícia judiciária civil. Quando a gente chegou ali pelo local, a gente já deparou com o indivíduo já detido pela população. Aí conseguimos localizar a vítima, onde ela veio nos relatar que seria o irmão dela, que estaria drogado e alcoolizado, estaria com a faca querendo pegar ela e o filho dela, para matar. Se não fosse a população intervir ali, ali estaria acontecendo uma tragédia maior. Só que ele, como não conseguiu alcançar nenhum dos dois, ele viu que o carro da vítima estava próximo. Ele pegou e começou a dar pedrada no carro da vítima, meter pau ao lado, onde danificou bastante o carro, quebrando o para-brisa, as portas foram amassadas. Ele tem várias passagens por furto, várias passagens, sendo também uma por estupro, uma por homicídio. Então, contabilidade aí, ele tem mais de 20 passagens. Então, hoje, ele conseguiu furtar um chinelo, que é da esposa, do filho da vítima. Ele furtou esse chinelo e o menino foi lá e falou por que ele pegou esse chinelo. E ele não gostando da situação lá, por estar passando por isso, o menino está cobrando ele. Ele já pegou uma faca e já foi para cima do guri. Aí, ele conseguiu, essa vítima conseguiu correr. A mãe desse aí conseguiu, chegou lá no local para intervir isso, querendo proteger o filho. Só que ele também ameaçou, ameaçou também essa vítima, tentando também ir para cima dela com faca, onde ela também correu. E ele viu que ele não conseguiu pegar nenhum, ele veio pegar essas pedaços de pedra no chão, pau aí, e danificar o carro da vítima. Após o registro do boletim de ocorrência, infelizmente a irmã ficou com um prejuízo danado. ameaçada, tentou ainda bater na irmã com um pedaço de pau e uma faca, atingiu o sobrinho. E a situação está sendo resolvida aqui no Cisque Parque do Lago, em Varza Grande. Com imagens de Nino Silva, apoio técnico Walter Emílio Maranhes, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade. Obrigado.